Música 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 Já pensou em diminuir o ritmo? Música Vai ficar mais com as crianças aqui? Pé, Clitinha Gente, eu tenho meu trabalho Eu tenho minha vida Alguém tem que trabalhar de verdade Enquanto sua mãe brinca de boneca, né filho? Será que foi brincando com as meninas? Música Machucou, hein? Como é que foi isso? Ninguém sabe Música 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 Eu sou uma Eu quero que você saia Você bateu nelas Eu sou para você